LC Divulga Music Caio da Mídia Olha o meu pai, não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair da TV Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, engrazar no rolê Você não deu valor, não vai ser pra você A partir de hoje nosso amor acabou Já fui Deus pra mim, eu vou perder o louco É logo você diz que eu vou por te brincar E agora eu tô soltando gritar pro povo E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite E vem cá maré essa noite Vem cá maré essa noite Vem cá maré essa noite E vem cá maré essa noite Aqui tá aqui Aqui tá pensando aí a campeada Olha o teu pai, não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, entrar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou perder o louco E não me importa o que digam, eu não vou voltar Eu vou por síndica E agora eu tô solteiro com a alma do Piauí Agora tá no âmbito E tem que amar essa noite 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 É claro que eu não me dava errada O beijo estreou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte Solta a voz e diz Me beija a outra boca só pra ver que eu sou foda Vai e deixa deite em outra cama só pra você ter certeza Vai e troca a cabeça A outra boca só pra ver que eu sou foda Vai e deixa deite em outra cama só pra você ter certeza E eu sou a mulher mais top do planeta Caio da mídia A minha intuição não falha É claro que eu não dava errada O beijo estreou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte Só as mulheres cantam aí, vai Vai e me troca Beija a outra boca só pra ver que eu sou foda Vai e deixa deite em outra cama só pra você ter certeza Vai e me troca Beija a outra boca só pra ver que eu sou foda Vai e deixa deite em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou foda Que eu sou a mulher mais pobre Que eu sou foda Que ela é assim, um beijo pra vocês E aí meu tio, ué Se eu olhar tocando, é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em loucas Mas como é que não erra? Se o seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a bela Sou quem tá solteiro, sou quem tá feliz Só quem tá solteiro, sou quem tá feliz Só quem tá volto aí Você não merece o perfume que eu faço Eu sei que vale menos Se é você que chama, sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Eu sei que vale menos Se é você que chama, sou eu que vou correr Antes de você anunciar, sua roupa já vai estar descendo Olha a minha galera, seu réu, são aí Se bora, réu Caio da mídia Se eu olhar tocando, é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em loucas Mas como é que não erra, se o seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a bela Tá bom, tô indo Se bora Você não vale a gasolina do meu carro Ai, meu Deus, o meu garço Eu sei que vale menos Se é você que chama, sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Eu sei que vale menos Se é você que chama, sou eu que vou correr Antes de você anunciar, sua roupa já vai estar descendo Para o meu prefeito, minha mulher Estou de São Paulo Meu secretário Só quem dá feliz, joga o meu bracinho aí Coisa linda O pior e é diferente O que ama dá valor Que pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você no timbre Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Canta aí Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar Agora um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Tô sentindo você no timbre Tô sentindo você no timbre Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô lá em cima Se resolver trocar o amor Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Tô sentindo você no timbre Tô sentindo você no timbre Se arrumando demais pra sair Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Eu também vou cantar uma hora ou um estante Termina comigo antes Se pra você sou insignificante Termina comigo antes Sucesso, mas vamos do Real Chão Marconi na guitarra Eu fui entregar meu coração pra alguém assim Eu pensei que um dia você fosse o melhor pra mim Pois essa vida eu sei que todo dia passa E aos poucos vai perder a graça e vai pagar o que me fez Eu sei Joga lá em cima, meu real Você vai Vem cá sozinho, vazio, puderá se chorando por fim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver, devem multiplicar Vem cá sozinho, vazio, puderá se chorando por fim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver, devem multiplicar Caio da Mídia Entregar meu coração pra mim assim Eu sei que um dia você fosse o melhor pra mim Mas essa vida eu sei que todo dia passa E aos poucos vai perder a graça e vai pagar o que me fez Eu sei Você vai Vem cá sozinho, vazio, puderá se chorando por fim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver, devem multiplicar Você vai Vem cá sozinho, vazio, puderá se chorando por fim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver, devem multiplicar Que coisa linda Que coisa linda Eu não quero mais Essa vida de vá Você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero a meu lado Eu sei Que a minha vó na goi e fogo me chama de beijo e sapato Mas eu Não quero mais Essa vida de vá Tô precisando de ver Não vou nem por não ver Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Eu tô querendo você Eu tô querendo você Tô precisando de ver Não vou nem por não ver Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Eu tô querendo você Eu tô querendo você Volta logo Bora, caraúda! Ele tem um caçante e bateria, vaquinho Seu prefeito cabureiro Caio da mídia Você vai perceber que eu não sei o que o traje dele Se quer ao meu lado, eu sei É minha forma não é boa e bobo Me chama de beijo, um sapato Mas eu não quero mais essa vida de barra Quando é? Você vai perceber que eu não sei o que o traje dele Se quer ao meu lado, eu sei É minha forma não é boa e bobo Me chama de beijo, um sapato Mas eu não quero mais essa vida de barra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rober, tô nem aí pra rober Eu tô querendo você Eu tô querendo você Tô precisando de tempo também Tô nem aí pra rober, tô nem aí pra rober Eu tô querendo você Eu tô querendo você Volta logo e vem É você, Isaac Isso é legal A mão da dos players Uh! Tô não joga, mãozinha pra cima da vitrine Perfeito, cabure Só quem vai pegar todo mundo aí levanta a mão Caio da Pídia Vou me falar que você tá nova, que você é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que eu melhor faço, tô com tudo, tô com saudade E termina, foi o melhor que me aconteceu Mas que dá conselho pra gente, não veja você e não veja eu Fique bem claro que não me ponho até logo e não adeus Antes de passar perto e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Bora meu prefeito, vamos lá A vida conselho pra gente, não veja você e não veja eu Fique bem claro que não foi uma louca, não adeus E antes de passar perto e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida E se arrepender do que o amor da sua vida Eu não aceito que você me dê Mas você pensa que é fácil E será que amor é tchau E hoje o anjo Para a selva acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Amo eles e sou feliz E com você perto de mim E eu não aceito que você me dê Mas você pensa que é fácil E será que amor é tchau Mas olha o anjo Coração acelerar Para a selva acelerar Para a selva acelerar Amo eles e sou feliz 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 Era só a minha vida que eu deixava ser Erick Menezes Caio da Mídia A fome é sempre de uma briga, de umas filhas, de uma briga que te arrasta pra rua Mas a fome é na sua, você sempre inocente, bem definida, sempre erra como um pouco A fome é sempre de uma briga, de umas filhas, de uma briga que te arrasta pra rua Mas a fome é na sua, você sempre inocente, bem definida, sempre erra como um pouco Era só a minha vida que eu deixava ir no seu Era só terminar, eu deixava sair Era só terminar, antes de trair Era só terminar, eu deixava sair 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 Eu vou casar com você Eu deixava sair 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal